Muito bem, vamos em frente. A Braskem é alvo da Polícia Federal após afundamento de mina em Maceió. Houve uma operação deflagrada nessa quinta-feira. O nome é Lágrimas de Sal. Eu gosto dos nomes criativos de operações da Polícia Federal. E essa operação mira supostas irregularidades cometidas pela Braskem durante a exploração de uma mina de salgema lá em Maceió. A PF foi às ruas para cumprir 14 mandados de busca e apreensão, sendo 11 deles na capital de Alagoas. A corporação também realizou diligências no Rio de Janeiro e Aracaju. E entre os alvos estão o diretor industrial, gerentes, técnicos e consultores da Braskem. Segundo a investigação, há indícios de que as atividades de mineração desenvolvidas no local não seguiram os parâmetros de segurança previstos. A PF apura se foram apresentados dados falsos e se houve omissão de informações relevantes aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização da atividade. Dessa forma, a empresa teria conseguido autorização para manter os trabalhos na região, mesmo após detectar problemas de estabilidade das cavidades de sal e sinais de subsidência do solo acima das minas. Os investigados poderão responder pelos crimes de poluição qualificada, usurpação de recursos da União, apresentação de estudos ambientais falsos ou enganosos, inclusive por omissão, entre outros delitos. Grebe, a gente fez matéria de capa da Cruz Oé sobre o afundamento do Brasil e tudo que estava por trás desse episódio, porque tem toda uma politicagem, tem um histórico de impunidade e tem um histórico de problemas de fiscalização. Inclusive, falamos aqui no Papo Antagonista como esse histórico deveria, sim, gerar investigações e aparentemente é o que está acontecendo, para ver se houve uma vista grossa proposital ou uma incompetência, uma negligência eventualmente criminosa a respeito dos elementos que podem ter gerado esse afundamento. O que você destaca? Felipe, pelo que eu pude entender da ação, eu não consegui me aprofundar ainda nessa investigação. do que aconteceu hoje. Mas, aparentemente, ao menos nessa primeira fase, está tudo voltado para as ações da Braskem. Está certo? A Braskem não preparou um monte de documentos, de estudos de impacto ambiental, de laudos, que deveria ter feito para o poder público. Então, é preciso averiguar mesmo por que essas coisas não foram feitas e se houve falsificações, se houve emissão de informações e tudo mais. O que me causa estranheza é a ausência de menções. Como eu disse, eu não consegui me aprofundar, mas de todas as notícias que eu li, a ausência de menções a qualquer ação voltada para os órgãos do governo federal, a Agência Nacional de Mineração, que tem o dever de fiscalizar operações como essa lá de Maceió, e o órgão de fiscalização ambiental do estado de Alagoas, que também tem o dever de exigir que uma empresa mineradora, ainda mais dentro da capital do estado, forneça periodicamente os estudos, os laudos necessários para a renovação da licença de exploração daquele negócio. Só para fazer um parêntese, você lembra que a gente conversou aqui no caso da tentativa do governo de explorar petróleo na foz do Amazonas, como a Advocacia Geral da União estava pregando ali a possibilidade da Petrobras fazer isso sem estudo de impacto ambiental? E nós falamos, olha, não é o governo ambientalista que está querendo evitar um estudo de impacto ambiental? Então, órgãos federais, eventualmente com alguma ligação ao governo, não teriam cobrado também estudo de impacto ambiental por parte da Braskem, a gente precisa ficar de olho na atuação da Polícia Federal, afinal o diretor foi escolhido por esse governo, Lula, então o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, tem muitos elementos aí para a gente continuar monitorando. Opa, sabe por quê? Porque, se você se lembrar, o processo feito até agora pelo Ministério Público Federal, que foi o processo que obrigou a Braskem a ressarcir os danos sofridos pelas pessoas que moravam naqueles cinco bairros, que, enfim, começou o processo de ressarcimento por danos ambientais e danos ao patrimônio municipal também. Enfim, o Ministério Público Federal indica, aponta para esses dois órgãos que eu mencionei, a Agência Nacional de Mineração e a Agência de Fiscalização Ambiental do Estado de Alagoas. Ele mesmo diz que esses dois caras esqueceram de exigir da Braskem para começo de conversa, o estudo de impacto ambiental, o inicial, que deveria ter, datar de quatro décadas atrás, que deveria informar todos os processos posteriores de renovação de licença, enfim, esse documento simplesmente não existe. É um absurdo. É um absurdo. Então, como isso já está apontado pelo MPF, me causa mais estranheza ainda que a PF não tenha dirigido nenhuma diligência para esses dois órgãos ou para as suas representações lá no Estado. Espero que isso seja só o primeiro passo da investigação. Madá. Eu acho que nesse caso a gente fica falando Braskem, Braskem, Braskem. Vocês sabem quem é Braskem? O que é Braskem? Eu vou falar não da divisão do capital total acionário, mas do capital votante, que é o capital de mando. O que é a Braskem? 50,1% Petrobras, 47% Odebrecht e 2,9% acionistas minoritários. Quem manda na Braskem é a Petrobras. Então, por isso que o tratamento é parecido, como o Graeb falou. Não queria exigir isso da Petrobras aqui, não exigiu o da Braskem ali. E sabendo essa informação, a gente pode imaginar como é que vai ser o tratamento desse caso pelas autoridades brasileiras. O governo Lula, ou seja, a Polícia Federal é um órgão independente, vai investigar. A Petrobras vai ser punida por alguma coisa? A Odebrecht vai ser punida por alguma coisa? Ou será que daqui a alguns anos o culpado vai ser o morador de Maceió que perdeu a sua casa porque a mina de sal fez o bairro desabar? E isso torturou, torturou psicologicamente o pessoal da Petrobras, o pessoal da Odebrecht, vão até devolver para eles dinheiro. A gente está vendo o que aconteceu com a Lava Jato agora, essa semana. Novamente acontece algo com a Petrobras e a Odebrecht juntas. Alguma providência será tomada? Eu pergunto. E tem uma outra coisa, que existe uma autoridade internacional, não me lembro de ser dos Emirados, acho que é dos Emirados Árabes Unidos, que fez uma opção de compra dos 47% de capital votante da Odebrecht. Essa negociação está rolando acho que desde meados de novembro. e a Odebrecht queria vender a parte dela da Braskem. E estava interessada nessa proposta internacional. Mas a Petrobras queria comprar a parte da Odebrecht. Aí veio a história da mina. Se eles tiverem de arcar com a coisa da mina, primeiro que esse preço cai muito. e depois que quem está em outro país não vai se interessar porque não vai querer pagar este passivo. Agora, se garantir que a Braskem está blindada, aí a coisa da venda muda de figura. O que é muito triste, muito triste nesse caso, é que a gente vê, estou falando nem só da questão da natureza, da história da cidade, mas o destino de quantas milhares de famílias mudou para que isso fosse feito de forma irresponsável. E, novamente, é o mesmo pessoal. É Petrobras com Odebrecht, com ninguém tomando providência e a gente sabendo que não vai dar em nada.